De hoje até sexta-feira, três carregamentos da vacina da Pfizer contra a Covid-19 devem chegar ao Aeroporto Internacional de Viracopos. A Anvisa mudou as regras para o armazenamento do imunizante. E agora Campinas deve receber doses da vacina para aplicar na população. Na noite de hoje, o aeroporto de Viracopos recebe 936 mil doses da vacina. A chegada está prevista para as 8 da noite no terminal. Esse é o sexto lote do imunizante norte-americano que chega ao país. Outros dois carregamentos estão previstos para esta quarta e quinta-feira, saindo da cidade de Miami, nos Estados Unidos. A expectativa é que nessas três remessas cheguem ao país 2 milhões e 400 mil doses. Até agora, a farmacêutica enviou ao país 3 milhões e 400 mil doses da vacina, todas por Viracopos. No total, o governo brasileiro comprou 200 milhões de doses da Pfizer, que devem chegar ao país até o fim do ano. Vamos torcer para esse processo ser acelerado. Cada vez que vem um avião com o IFA, com os imunizantes, ou com a vacina já pronta, é realmente um alento para as pessoas todas, para os brasileiros que estão na fila esperando pela imunização. E aí